Olha, depois da polêmica sobre o fechamento temporário da maternidade de Capela, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu que a transferência do serviço para o município de Socorro não será no dia 1º de setembro. Através da direção da Fundação Hospitalar de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde volta atrás da suspensão do atendimento na maternidade Leonor Barreto Franco em Capela, que seria no dia 1º de setembro. A gente precisa fazer um novo momento de conversa com os trabalhadores. Fomos sensíveis às pautas que eles colocaram ontem para nós e resolvemos que no dia 1º não haverá essa suspensão do serviço até que a gente possa retomar algumas conversas com os trabalhadores. O motivo para a suspensão seria uma reforma para melhorar a estrutura da unidade especializada. Apesar de voltar atrás na suspensão, a Secretaria de Estado da Saúde deixa claro de que se trata apenas de uma modificação de data. A intenção realmente é transferir a demanda de Capela e daquela região toda para o Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro. A necessidade de reforma existe e existe uma produção da maternidade que indicava que a gente poderia fazer essa transferência sem prejuízo à população até que a gente pudesse ter uma análise melhor e uma proposta da reforma. Então, essa mudança, essa transferência do serviço, ela não traria para a população nenhum tipo de prejuízo.